Olá seja bem-vindos a um canal narco nordeste fccn e você que chegou agora se inscreva-se no canal também tem o link do grupo nos comentários deixe seu gostei valeu vamos lá e vamos falar sobre as integrantes de facções Piauí e Ceará de um Piauí e um cearense estava pulando de facções um morreu pro PCC outro tá no PCM Tavilson ou boca de ouro está botando terror na cidade de São João da Serra Piauí segundo informações do delegado Juliano Teixeira o bandido é altamente perigoso de acordo com Juliano o boca de ouro estava na facção CV da cidade de Viçosa e teria pulado para o PCC de Teresina mas foi decretado após tentar matar o próprio parceiro de facção o mesmo ainda tentou entrar numa facção chamada GBE mas não foi aceito por fim o rapaz estaria na facção PCM primeiro comando do Maranhão e estaria por trás dos inúmeros furtos na cidade de São João da Serra quem tiver informações entre em contato com a polícia local nome Valdício Gomes Pereira Estado município Tauá artigos art. 121 art. 121 art. 121 art. 121 art. 121 art. 175 art. 130 art. 138 o vagabundo era de Tauá Facionado Puro era do Gude lá do Tauá depois fechou com o tal do PCC lá da Madalena foi próprio ao ir fechar com o CV mas o PCC descobriu e matou ele Música 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 E aí 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 E aí